Hello, Criatina Luz! Eu estava trazendo as respostas das perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. A gente teve o ritual da Cesarana, o primeiro ritual que foi em maio agora, na vibração de Emanjá, se você ainda não assistiu, tá aqui no YouTube, vai lá assistir e faça o ritual. E vocês mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram a mensagem que Emanjá trouxe para vocês. E eu estou trazendo, através da terapia das palavras, com o baralho cigano, a descrição, os direcionamentos, a interpretação das palavras. Então, a gente faz a contagem de letras. Dá para fazer de diversas formas essa terapia das palavras. Mas a forma mais fácil que a gente está trabalhando lá, por enquanto, é assim. Você conta quantas letras tem e aí traz uma vibração numérica. Então, se é oito, o caixão. Nove, o buquê. E lá, gente, foi incrível. Vocês não têm ideia de quantas mensagens tinha que Emanjá trouxe para vocês, falando de confiança, confie, tenha confiança e também de entrega, de acreditar. E a maioria das mensagens que eu fui pegando para trazer a interpretação, se terminava, né? A contagem das letras tinha oito ou nove letras. A frase ou uma palavra. Oito ou nove. É o caixão e o buquê. Então, essas cartas saíram muitas vezes. E, então, eu decidi fazer esse vídeo. Inclusive, eu estou gravando até mesmo do meu celular. Então, não sei se a qualidade vai ficar tão boa quanto do computador. Mas, na correria, estamos preparando tudo para a Semana dos Saberes também. Está um vucu-vucu. Então, a gente está otimizando o tempo. Porque se eu não fizesse aqui, não ia ter como gravar depois. Então, eu decidi gravar esse vídeo para falar justamente disso. Confie, se entregue e aí vai entrar uma outra carta além também. Para que você possa receber os presentes da espiritualidade. Porque, assim... Vamos lá. O caixão. Vocês precisam confiar e se entregar para os processos e entender que tudo é um ciclo. Tudo na nossa vida é um ciclo. O que estamos passando nesse momento, o planeta, é um ciclo. E tudo passa. Tudo se renova. Tudo se regenera. Tudo nasce, se desenvolve, cresce e morre para renascer depois de novo. Certo? Então, nós temos que ser assim, como o caixão. Trazer esse renascimento, esse poder de se renovar, de aceitar cada ciclo da nossa vida. Então, aceitem o ciclo ao qual você está vivendo. Porque se você não trouxer a aceitação, você vai sofrer. Você vai entrar numa mente rígida. E aí, você não vai estar apto a enxergar e receber os presentes da espiritualidade, que é o 9. Tá bom? Então, traga a aceitação. Confia. Por quê? Vocês têm que pensar que você é como uma criança para a espiritualidade. Então, a espiritualidade vai cuidar de você. Somos filhos deles. Então, eles vão cuidar, vão dar de comer, vão mostrar o caminho, vai ensinar a caminhar, né? A engatinhar, a andar, a falar, a escrever, a se desenvolver. Desenvolver os seus dons, os seus talentos, para você encontrar as suas próprias respostas. Para você trazer a sua autonomia. E essa egrégora, ela se firma nisso, na autonomia do ser. Então, vocês precisam trazer o quê? A aceitação do seu ciclo atual e deixar fluir. Não se apegar, sabe? Deixa as coisas acontecerem. Deixa a coisa fluir naturalmente e se entrega. Se entrega no seu processo atual. Se entrega com a espiritualidade. Porque quando a gente realmente entrega, a gente não se preocupa se vai dar certo ou se vai dar errado. Porque a gente está entregando. É como diz aquele ditado, entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Tem assim, entrega nas mãos de Deus e vai. Tem que ser assim mesmo. Entrega nas mãos de Deus e vai. Quando eu fui convidado pela Márcia para iniciar o meu desenvolvimento espiritual aqui na egrégora, eu não tinha um tostão. Vocês sabem da minha história. E era aqui em São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. São seis horas de viagem. Eu tinha que ficar hospedado aqui no final de semana. para poder estudar, depois voltar de ônibus. Eram duas passagens. Então, assim, era um gasto que, para quem não tinha dinheiro para pagar R$3,80 no ônibus, como é que eu ia pagar R$200 só de passagem para vir e voltar, né? Então, o que eu fiz? Eu aceitei a situação atual da minha vida em que eu estava. E também aceitei o que a espiritualidade estava me propondo. Era a oportunidade do ser para eu me desenvolver. Então, eu não coloquei mimimi. Eu falei, isso é um presente da espiritualidade para mim. A minha situação atual é um presente para que eu possa me desenvolver. E eu estava recebendo o maior presente da minha vida, que era entrar para o desenvolvimento dessa egrégora. Então, o que eu fiz? Em nenhum momento, em nenhum, nenhum momento, eu coloquei obstáculo, eu fiquei inseguro. Eu confio o tempo inteiro, eu acreditei o tempo inteiro. Era o que eu queria, entende? Então, eu não dei brecha para as dúvidas. Eu me entreguei de corpo e alma. Porque eu falei, eu não sei como, mas eu vou todos os meses para São Paulo, eu vou conseguir grana e vou fazer o meu desenvolvimento na egrégora e vai dar tudo certo. Que aí foi na época que eu comecei como terapeuta. Então, aí comecei a conseguir alguns clientes. Mas não estava vivendo ainda da terapia. Estava bem no começo, né? É difícil o começo. Então, eu fui vender artesanato, eu fui trabalhar em loja com a minha tia, que ela tinha uma lojinha. Eu ganhava por comissão. E eu ficava lá o dia inteiro, não vendia nada. Aí eu trazia artesanato para São Paulo, vendia aqui em São Paulo. Eu fiz um monte de coisa, sabe? E eu acreditei, eu confiei, eu me entreguei. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Então, não importa como, não importa o que vai acontecer, como vai ser. Eu vou dar o passo, porque o universo vai colocar o chão embaixo. E eu fiz dessa forma e deu muito certo. Eu recebi os presentes da vida. Então, muitos de vocês, também na terapia das palavras lá no Instagram, eu vi algumas pessoas que trouxeram a cobra, trouxeram cartas, no geral, que falam de uma rigidez. E da mente. Então, muitos estão trazendo uma rigidez mental. Precisa quebrar essa rigidez para você conseguir enxergar a sua vida mais dentro de um positivismo mental. E através desse positivismo, você começa a se entregar. Pensa no que você pode receber de presentes da espiritualidade lá na frente, tá? Essa samsarana é a oportunidade do ser de conseguir muitos presentes, de conseguir essa revolução pessoal. Eles colocam muito isso para mim nessa samsarana. samsarana, a revolução pessoal. É o momento da revolução pessoal. É em todos os sentidos. Não é uma coisa só. É uma coisa grandiosa. Então, essa é a sua oportunidade durante essa samsarana. Se entregue, tá? Pensa no que você pode receber de positivo. Porque assim vai te dar mais força para você se entregar. E aí, não esquece de aceitar o ciclo atual para você estar passando. Porque eu sei que alguns estão com maior dificuldade. Outros menos. Opa, minha carta até caiu. Entreguei ela aqui. Então, tem algumas mais dificuldades. Outros menos por conta da quarentena. Então, é normal. Mas, se entrega. Porque se você não aceitar a situação atual, o ciclo atual que você está, você não vai conseguir enxergar nada de positivo. Então, às vezes, você está precisando de dinheiro. Se você não aceitar, como é que você vai ter criatividade para enxergar a multiplicidade? O buquê são várias rosas que compõem o buquê. Então, como você vai enxergar essa multiplicidade para ganhar dinheiro? Você não vai conseguir. E como é que você vai se entregar? Ah, eu não sei se vai dar certo ou não. Se você pensa desse jeito, já está errado. Você tem que se entregar. Pensa. Gente, é absoluto isso. Tudo o que você precisa, o universo vai trazer. Tá? Então, dá o passo que o universo põe o chão embaixo. Ok? Então, é isso, gente. Essa é a mensagem para vocês. Acompanha lá no Instagram, aqui, ó. Eu não sei se vai estar aparecendo aqui ou aqui. O nosso Instagram, M Moraes Oficial. Eu estou trazendo as mensagens lá que vocês mandaram. Depois eu vou abrir... Depois que a gente terminar todas as mensagens desse ritual, eu vou abrir outras interações com vocês. De outros rituais da Sansarana. Enfim. A gente vai fazer muita coisa ainda com a terapia das palavras do baralho cigano. E dá para aprender bastante coisa de uma maneira bem rápida. Porque os vídeos do Instagram são bem curtinhos. Eu tenho que falar voando. Então, a gente fica bem objetivo, né? São aquelas pílulas diárias da espiritualidade para nós. Então, é muito legal. É muito gostoso de fazer para vocês. Então, segue lá para vocês poderem participar também dos próximos. E eu estou trazendo mensagens diárias com... Escolha uma carta e recebe uma mensagem lá no grupo do Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Mas é só você entrar no Facebook e pesquisar Criatina Luz. Vai ter a página do Criatina Luz. E vai aparecer também, assim, grupos. Grupo da Consciência Universal, Criatina Luz. Você entra, clica e pede para entrar no grupo. A gente libera o acesso para vocês aqui, tá? Porque é um grupo fechado. Então, a gente aceita todo mundo, tá? Ninguém é excluído. Mas precisa solicitar a entrada para não entrar qualquer pessoa, né? E lá eu estou fazendo esses vídeos. Você escolhe uma carta e recebe a mensagem todos os dias às 8 horas da manhã. E está sendo muito legal, muito gostoso a energia. Estou adorando o feedback de vocês também. Ah, e deixa eu comentar uma coisa. Esse ritual de manjar da Sansarana foi, assim, fantástico. Vocês não têm ideia. Porque eu tenho o meu grupo de alunos do Reiki. E tenho alguns clientes também que eu atendi da Sansarana. E de outros atendimentos, outros alunos, enfim. E foi incrível. Os meus alunos do Reiki, eles falaram assim para mim. Lucas, você não tem ideia. Na sexta-feira, eu fiz um escaldapéz com a minha mãe. Que eu nem estava sabendo do ritual. E depois eu fui ver o vídeo. E você postou o vídeo, não sei se foi na sexta. E aí eu vi o vídeo. Então, eu já tinha feito. E teve uma aluna que ela fez na segunda-feira. Ela não estava na Sansarana. Ela não fez o atendimento da Sansarana. Então, ela não sabia do ritual. Não viu no YouTube. Mas na segunda-feira, ela fez o ritual de um escaldapéz. E ela colocou cristais. É, mas ela fez lá do jeitinho dela, né? Seguiu a intuição dela. E aí, depois ela viu o ritual no YouTube. Que teve esse ritual. Então, assim, foi fantástico. Fantástico. Então, se você ainda não assistiu. Se você não participou. Assiste, porque está uma energia incrível. E esse ritual, eu coloquei no Instagram também. Ele veio para ancorar muita coisa. Não vou repetir a mensagem aqui. Quem pegou no Instagram, pegou. Quem não seguiu o Instagram, eu não vou repetir a mensagem aqui, tá? Mas, basicamente, a Grégora disse que esse ritual, ele veio para ancorar muita coisa. Então, está uma energia muito forte. Então, se você faz também, você está dentro dessa vibração ritualística. E aí, você também recebe essa energia para poder movimentar a sua vida dentro desse período da Sansarana, tá? E a Grégora consegue trabalhar em você, nos seus campos vibracionais. Então, assiste. Você só precisa de uma bacia com água quente e sal grosso, tá bom? E, olha, último recado. Dia 25 desse mês. Nós vamos entrar com a Semana dos Saberes. Vai ser do dia 25 até o dia 31. Então, vejo vocês lá. Vai ser todo dia às 19 horas aqui no canal do YouTube, tá? Nós vamos mandar os links todos os dias com antecedência no Telegram. Então, está aqui na descrição do vídeo também o Telegram. Então, eu acho que o próximo encontro com vocês aqui, meu com vocês, vai ser na Semana dos Saberes, tá bom? E vejo vocês aí que vão fazer parte do Reiki dia 31. Nossa primeira aula começa, não se esqueçam. E se preparem para isso. Vamos ter o grupo no Telegram, que a gente está disponibilizando o link para vocês também. E a gente vai começar os desafios também. Logo após a aula, vocês vão ter os desafios de 21 dias lá no grupo do Telegram, tá? Então, fica ligadinho para não perder e para a gente poder participar ao vivo, todos os alunos aí do Reiki, a terapia real. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Curte, se inscreve aqui no canal para vocês participarem dos próximos conhecimentos. E a gente se vê na Semana dos Saberes no dia 25 até 31 de maio. Anota aí. Todo dia às 19 horas. E além das lives aqui no YouTube, vai ter também post no Instagram, no blog, vai ter book no site, vai ter post também no Telegram e no Facebook. Então, a gente vai movimentar todas as redes sociais na Semana dos Saberes. Vai ser fantástico. Um beijo, moçada do bem, e até a próxima. Um beijo, moçada do bem, e até a próxima. Obrigado.